Olá! Hoje vamos fazer um pudim de ananás. Muito fácil de fazer e vocês vão adorar. Muita gente já me tem pedido nos comentários quando é que eu vou fazer um pudim de ananás. Hoje é o dia de fazer o pudim de ananás. Sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. O primeiro que vamos fazer é o caramelo e para isso vamos precisar de 6 colheres de sopa de açúcar. Precisamos de uma forma alta de 20 centímetros de diâmetro. Para fazer o pudim precisamos de uma lata de leite condensado de tamanho normal de 390 gramas mais ou menos. 8 ovos. Vamos utilizar uma lata de ananás de 825 gramas mais ou menos e escorrida tem 500 gramas mais ou menos. Se conseguem ananás maduro fresco, muito melhor. 6 colheres de sopa de leite em pó. 1 colher de sopa de amido de milho maisena. Vamos usar uma medida de rum branco que é igual a 50 mililitros. Se não tiverem rumo, podem usar brandy que também serve. 1 colher de chá de essência de baunilha. Podem usar umas cerejas em calda para decoração, mas não é obrigatório. Vou fazer o caramelo na forma e vou colocar umas rodelas de ananás no fundo da forma, que é para que quando eu desenforme o pudim, as rodelas fiquem em cima do pudim. Para isso, vamos retirar as rodelas da lata, porque eu preciso que elas escorram, que elas percam esta umidade que têm. Eu quero que elas fiquem sequinhas. Estas rodelas chegam para colocar no fundo da forma. Agora vamos deixar elas escorrerem assim, um pouco. Depois vamos secá-las um pouco mais com um papel de cozinha. O resto das rodelas de ananás, vamos colocá-las num recipiente para retirá-las deste caldo, porque vamos utilizar essas rodelas de ananás quando estivermos a fazer o pudim. E vamos usar a calda que ficou cá. Que é a medida exata de uma chábena. Se vocês conseguem sumo de ananás natural, na mesma lata do leite condensado, medem uma lata de sumo de ananás e utilizem. Se utilizarem a lata de ananás, então façam o que eu estou a fazer, ok? Agora vou secar as rodelas de ananás com um papel absorvente. Vamos colocar no fogão a forma para aquecer. E vamos adicionar o açúcar. Vamos deixar que o açúcar aqueça, começa a derreter e começa a ficar em caramelo. Vamos mexendo assim, para que o caramelo vá fazendo-se e não queime. Neste momento, já está a cor do caramelo bem feita, então vamos desligar a cozinha. E retiramos do calor. Já retiramos do lume. Então agora vamos espalhar o caramelo por toda a forma. E já está. Agora, antes que o caramelo arrefeça, vamos colocar as rodelas de ananás cá dentro. Isto é, para que as rodelas de ananás colem do caramelo. E agora vou colocar umas cerejas em calda. E está pronto. Já arrefeceu o caramelo. E agora, quando eu fizer o pudim e depois desenformar, esta vai ser a parte de cima do pudim. Vamos reservar enquanto fazemos o pudim. Vamos fazer no liquidificador. Fazemos rápido, fácil e fica perfeito. Vamos colocar no liquidificador os ovos. A lata de leite condensado. Vamos adicionar o leite em pó. A colher de chá de baunilha. Vamos adicionar as rodelas de ananás. Adicionamos a maizena. Vamos adicionar o rum. E vamos adicionar a calda do ananás. Vamos liquidificar pouco a pouco, em velocidade baixa. Para que tudo se misture bem e não faça muita espuma. E para que isto fique bem misturado, vamos liquidificar mais ou menos 2 minutos sempre, sem parar. Ok, isto já está pronto. Agora, temos a nossa forma aqui. Vamos deitar esta mistura cá dentro. Agora vamos levar a cozer em banho-maria, numa panela com água em cima no fogão. Não é preciso ir ao forno. Assim, todo mundo pode fazer com tranquilidade. Aqui tenho a panela. Eu já tinha colocado com água a aquecer. Vamos colocar a nossa forma dentro da panela. Agora vamos deixar que a água comece a ferver. A água tem que estar da metade da forma para cima, um bocadito. Menos disso não pode ter. Vamos deixar que comece a ferver a água. E no momento em que comece a ferver, começamos a contar o tempo. Calculo que entre 1 hora e 1 hora e meia, o pudim deve estar pronto. Eu depois que eu retire daqui da panela, que eu veja que já está cozido, eu depois digo o tempo que ele precisou para ser cozido. Nós vamos notar porque aqui em cima começa a ficar mais sequinho e notamos que já está cozido. A forma tem que estar acente no fundo da panela, para que quando comece a ferver a água, ela não comece a flutuar e comece a mexer no pudim e estraga tudo. Vamos tapar e vamos deixar que comece a ferver para depois contar. Começou a ferver, agora vamos ver o relógio. Começamos a contar 1 hora ou talvez 1 hora e meia. Temos que estar sempre atentos para a água não secar. Tapamos e deixamos cozer. O pudim está pronto. Estão a ver como ele está sequinho? Passou 1 hora e meia, é o momento de retirá-lo do fogão. Agora tapamos e deixamos ficar para ele arrefecer. E só depois de estar frio é que vamos retirar daqui. Já está frio, vamos tirá-lo cada panela. Agora vamos levar este pudim ao frigorífico e vamos deixá-lo ficar lá 6 ou 8 horas com a intenção de que ele fique bem frio, bem compacto e seja muito mais fácil retirar cada forma. Eu tenho a impressão de que tenho cá uma cereja que ela flutuou, descolou-se do fundo. Nós depois arranjamos isso. Agora convém que vocês tapem com uma tampa ou com papel alumínio ou com plástico de forma que fique protegido. Já passaram 8 horas, cá estamos nós outra vez. Agora com uma faca nós vamos desprender bem o pudim da forma para depois desenformar com facilidade. Dá a impressão que está totalmente desprendido. Vamos utilizar um prato que seja um bocadito fundo, de maneira que depois o caramelo não vá a sair do prato. E cá está o nosso pudim. Já vi que as rodelas de ananás que eu coloquei foram para dentro do pudim. Se quiserem podem deixá-lo assim e se quiserem decorá-lo mais bonito podem colocar umas rodelas por cima de ananás. É o que eu vou fazer. As rodelas de ananás que eu coloquei ficaram aqui, é que elas ficaram escuras como caramelo. E então eu vou fazer outra decoração fora porque quero que esteja realmente lindo. E agora sim, cá está um pudim de ananás lindíssimo. Vou cortá-lo para ver como é que ficou por dentro. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desta receita, deste pudim tão fácil de fazer. Vocês fazem um pudim assim e é incrível de verdade, muito delicioso. Eu agora vou prová-lo. Vejam primeiro esta coisa tão deliciosa. Olhem que coisa tão linda. Isto é um pudim de ananás, de verdade. Delicioso. Vou prová-lo. De mais. Sem dúvida. Vocês têm que o fazer. Delicioso de verdade. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo debaixo do vídeo a receita toda escrita para vocês copiarem e fazerem tal e qual. Sobre a receita eu deixo o link para vocês clicarem nele que os leva à página principal para poderem subscrever-se. De cá do vosso lado direito também deixo um círculo com a minha imagem. Vocês clicam nele e os leva à página principal e podem subscrever-se. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e a especial desta que é maravilhosa de verdade. Vou-me despedir e vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.